Olá atirador, você procura mais informações dessa carabina CBC Jade New? Pois bem, vou te passar algumas informações para ajudar na sua decisão de compra. Essa é uma carabina de entrada da marca CBC, CBC Jade New. Ela é irmã da CBC AG11, elas compartilham de vários componentes, só que essa aqui tem uma coronha preta de polímero ambidestra e vem com o adesivo em ambos os lados com o nome dela, Jade New. É uma carabina de mola, de preço acessível, potência baixa e uma precisão muito honesta. É uma carabina para quem não quer fazer força e não quer muito tranco na hora de atirar, então é uma carabina que na hora de atirar ela não dá um tranco forte em você. Ela é leve, pode ser usada por crianças, adolescentes, mulheres, atiradores que não querem ou não podem utilizar uma arma muito pesada, tanto de segurar quanto de bascular o cano. Você faz o basculamento do cano com apenas um dedo de tão leve que é. Tem no calibre 4,5 e 5,5, trilho rabo de andorinha para luneta, trava de segurança automática, conjunto de mira aberta com ajuste de lateralidade e elevação na alça de mira e túnel de proteção na massa de mira, fibra ótica em ambos, cano de aço revestido de polímero, bloco de polímero. Uma carabina muito leve, muito agradável de atirar entre 10 e 30 metros. Então ela foi feita para isso, para ser uma carabina leve, fácil de utilizar, com uma potência interessante para acertar latinhas, tampas de garrafa, a uma distância curta de 10 até uma distância média de 25, 30 metros. Então se é isso que você procura, com certeza a CBC Jadnil vai te atender. Espero que essas informações ajudem na sua decisão de compra e até a próxima!